As pessoas andam sófregas, atrás de milagres. É bem verdade que Deus opera milagres, Ele é Deus. Ele pode fazer tudo quanto Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer. Mas hoje há uma espécie de propaganda de falsos milagres, milagres forjados, milagres que são fabricados no laboratório do engano religioso, para atrair as pessoas. E essas pessoas atraídas são enganadas com um falso evangelho, um evangelho mentiroso, que oferece uma espécie de panaceia para os males do aqui e do agora, mas só nega às pessoas a mensagem da vida, a mensagem do perdão, a mensagem da salvação. Fuja desses falsos milagres, busque a Jesus, nele está a vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL